Há algum tempo você já deve ter percebido essa dona moça entregando tudo em um personagem aqui e outro ali. Na verdade a carreira dela é longuíssima, mas foi nos últimos anos que ela começou a receber os seus papéis de maior destaque. E hoje não tem Duramero que se preze que nunca tenha visto. Uma das maiores responsáveis por transformar a lição na obra-prima do momento. Hoje vamos falar de Yom Jera. Alô pessoal, Astro, bom com vocês. Meu nome é Mano Gerino e eu costumo dizer que existem atores que são parte da associação, atores que estão em todos os doramas bons que você já viu. Rostinhos que vira e mexe, mexe e vira estão lá novamente e sempre que a gente os vê, a gente se alegra porque são sinônimo de coisa boa. Alguns dos meus favoritos são Kim Mon-hae, Song Dong-geer, Kim Mi-kyong e com certeza Yom Jera. Yom Jera nasceu no dia 30 de outubro de 1976. É uma atriz coreana com um currículo enorme, atuando no teatro, no cinema e nos dramas. E ela descobriu o seu amor pela atuação enquanto ainda estava na universidade. Na verdade ela não estudava atuação, ela estudava letras. O sonho dela era ser professora de coreano, mas foi no grupo de teatro da faculdade que ela conheceu a sua verdadeira vocação. Começou a sua carreira em 1999 no teatro e já participou de inúmeros trabalhos desde então. Inclusive o registro mais atual de trabalho da Rieran no teatro que eu consegui encontrar é de 2017. Muito perto da sua estreia nos dramas. E como nem faz tanto tempo assim, afinal, pra uma carreira de 24 anos, 6 anos não é muita coisa, né? Como nem faz tanto tempo assim, eu acho que ela só não tem feito novas peças porque ela tá fazendo um drama atrás do outro. E aí não tem nenhuma atriz que vai dar conta de tanta coisa assim. Em sua carreira teatral ela já foi premiada 3 vezes. Em 2006 no prêmio teatral de Donga como melhor nova atriz. Em 2009 no prêmio teatral Rissô. E em 2010 na premiação do Festival de Teatro de Seul. Nestes dois na categoria de melhor atriz. Ela estreou no cinema em 2003, 4 anos depois da sua estreia no teatro. Começando como figurante e evoluindo para papéis de poucas falas, quadruvantes e secundários. Podemos considerar que o seu primeiro papel de maior importância no cinema veio em 2017 com I Can't Speak. E nos dramas ela considera que debutou em 2016 em Dear My Friends. Mas na verdade ela já tinha feito uma participação bem pequenininha em Love Cells. Um mini drama de 2014. E nos dramas é um tanto difícil dizer quando foi que ela começou a se destacar. Porque ela começou a fazer um drama atrás do outro, foram tantas produções. E ela foi crescendo seus personagens pouco a pouco. Que a sensação que deixa é que ela sempre esteve ali. E que a dramalandia não poderia existir sem ela. Foi indicada a muitos prêmios por seus trabalhos nos dramas e no cinema. E foi premiada em 2019 no KBS Drama Awards como Melhor Atriz Quadjuvante por Para Sempre Camélia. E também Melhor Casal com o O Jon Se também por Para Sempre Camélia. Em 2021, no 57º Bexan Awards, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz Quadjuvante por Caçadores de Demônios. E no prêmio do 21º Festival Internacional de Cinema de Jonju, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz por Seu Trabalho em Black Knight. Olha o tanto de coisa boa que eu tô te trazendo sobre essa atriz, Giong Hiram. Então, tu já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não, porque é pelo like que eu fico sabendo, né? Se você tá gostando do vídeo ou não. Se quer mais vídeo desse tipo ou não, bora de meta de like, que nem os youtuber raiz? 400 likes. Será que a gente chega lá? Se você começar clicando aí, com certeza a gente chega. Como a carreira dela é super extensa mesmo, eu trago pra você uma lista com algumas seleções. Só a nata. Coloquei aqui os trabalhos mais conhecidos e de maior destaque. Dos 28 filmes com a Yom Hiram, eu destaco pra você. Memórias de um Assassino, de 2003, seu primeiro filme. Always, de 2011. The Magician, de 2015. I Can't Speak, de 2017. Innocent Witness, de 2019. Miss e Mrs. Cop, também de 2019. E mais um de 2019, foi Way Back Home. Ai, claro, Kim Jiwon, nascido em 1982, também de 2019, famosíssimo. Baseball Girl, de 2020. I, de 2021. Black Light, de 2021. Que deu pra ela o prêmio de melhor atriz. Recalled, de 2021. Special Delivery, de 2022. E The Boys, de 2022, também. Já dos 25 doramas com a Yom Hiram, a gente vai de Love Cells, de 2014. Dear My Friends, de 2016. Goblin, de 2016. Sim, ela está em Goblin. Você lembra dela lá? Para Sempre Camélia, de 2019. Mystic Pop-Up Bar, de 2020. Caçadores de Demônios, também de 2020. E a Lição Partes 1 e 2, de 2022, 2023. Esse ano, ela ainda vai estar em Caçadores de Demônios 2, When the Day Breaks e Mask Girl. E dessa listagem, eu vou destacar pra você agora, três ótimas obras pra você conhecer e aproveitar ainda mais o trabalho da Yom Hiram. E da indicação, é o que eu mais faço nesse canal. Por isso é que você precisa estar inscrito aqui. Se inscrever é de graça, não custa nada. Me ajuda muito a chegarmos nos 150 mil inscritos. Menina, mas tá difícil esses 150 mil. Eu só chego lá se você se inscrever. Clica aí embaixo e vamos rumo a esses 150. Ué, o que será que a gente vai fazer de 150 mil inscritos? Será que a gente faz mais uma live da madrugada? Ou talvez a gente faça uma maratona de um dorama? Alguma coisa vai rolar. Minhas indicações pra você assistir com a Yom Hiram são... A Lição. Uma produção original da Netflix, disponível tanto dublada quanto legendada. 16 episódios no total. A parte 1 saiu em 2022 e a parte 2 saiu agora, dia desses, agora em março de 2023. Inclusive, hoje que eu tô gravando esse vídeo, a lição está no top 1 da Netflix. E já tá lá completinho. Corre pra assistir. No elenco a gente tem Song Hye Kyo-ji, Descendentes do Sol. Im Ji-yon-ji, La Caça de Papel Coreia, parte 2. E Idu-hyun-ji, Juventude de Mai. Dong-Gun é uma jovem adolescente que sofre bullying extremamente violento e constante de outros jovens que estudam na mesma escola que ela. Além de ser abusada por eles, ela ainda tem que lidar com uma escola indiferente, um padrasto horrível, um professor agressivo e uma mãe exploradora. Dong-Gun está completamente sozinha no mundo. Depois de tentar várias vezes acabar com a própria vida, Dong-Gun percebe que só vai ser livre quando ela acabar com a vida dos seus agressores. Então ela começa a desenvolver a sua vingança, que será deliciosa. E ela a saboreará lentamente conosco. É como dizem, a vingança é um prato que se come frio. Para sempre, Camélia. Uma produção original da Netflix em parceria com a KBS. Disponível apenas legendado na Netflix Brasil, 20 episódios. No elenco, Gon-Hyojin de Encarnação da Inveja e Kan Hanur de Chamada ao Pau. Dong-Bek é uma jovem mãe solo que mora no interior e cuida de seu filho sozinha. A vida não é fácil. De dia, ela está zelando de Pirgu. À noite, trabalhando no seu bar, o Camélia. Atendendo os homens da cidade. Ela poderia atender as mulheres também, mas nenhuma vai lá fazer o quê? E ela é bem mal vista na cidade. As mulheres têm inveja. Os homens querem todos paquerá. Mas tudo muda na vida dela quando chega na cidade Yonshik. Filho de uma das mais antigas e respeitadas moradoras do local. O homem mais justo que aquela cidadezinha já viu. Virou policial porque pegava mais bandido do que a própria polícia. E depois de dar uns tapazinhos e um espanhol na TV, ele foi rebaixado e teve que sair de Seul e voltar para o interior. Agora, Dong-Bek não está mais sozinho. Tem ao seu lado alguém que não a julga como o restante da cidade. Ele vê nela garra e inteligência. Não apenas um rostinho e um corpinho bonito para se invejar ou desejar. Garra e inteligência. Para se admirar e amar. E Kim Ji-yeon, nascida em 1982. Filme de 2019 disponível para a gente assistir apenas legendado e por fansubs. Vou deixar na descrição do vídeo o fansub onde eu encontrei para assistir Kim Ji-yeon, nascida em 1982. No elenco a gente tem Jong-Yomi de enfermeira e exorcista e Gong-gyu de goblin. Kim Ji-yeon é uma mulher coreana, nascida em 1982, aparentemente comum e normal. Ela é casada, trabalha na equipe de relações públicas de uma empresa e deixa a sua empresa para ser mãe e esposa em tempo integral. Um dia, ela começa a falar como sua mãe, como sua tia, como sua prima. Ela fala como sua avó e como a vizinha. Parece que ela está possuída por outras pessoas, por outras mulheres. E assim, o marido a manda ao psicólogo. Kim Ji-yeon, nascida em 1982, fala sobre o machismo nosso de cada dia. Sobre os preconceitos que todas as mulheres sofrem. Somos todas pessoas diferentes, cada uma de nós vem de uma realidade. Mas algumas coisas é impressionante. Algumas coisas, todas as mulheres sabem como são. Ouviu uma, ouviu todas. Quando Kim Ji-yeon fala por si, ela fala por nós. O RM do BTS em 2018 estava lendo esse livro e disse que é uma leitura impressionante, que ele estava muito encantado com a mensagem desse livro. E a Irene do Red Velvet também leu esse mesmo livro e foi cancelada por isso. O machismo nosso de cada dia, não é mesmo? E eu não estou aqui criticando o RM, apenas constatando um fato. As pessoas acham incrível quando um homem reconhece os seus privilégios e decide se abrir e aprender um pouco mais sobre feminismo. Que é a busca pela igualdade de gênero e não pela supremacia feminina, pelo amor de Deus. As pessoas aplaudem homens assim como o RM. E lógico que a gente precisa aplaudir mesmo. Incentivar, que legal. Mas quando uma mulher lê um livro feminista, aí um bando de macho babaca, que a gente já não sabe por que que estavam colecionando fotos do Red Velvet, esse bando resolveu pegar as fotos da Irene e queimar. Simplesmente porque ela estava lendo um livro que fala sobre as violências que as mulheres sofrem na sociedade. E eu digo que eu não sei por que que eles estavam colecionando fotos das meninas, não porque o Red Velvet seja ruim ou porque um homem não pode escutar o Red Velvet, mas porque até 2018 o grupo tinha um conceito quase que infantil. Se você junta isso com homens que verdadeiramente apoiam o trabalho das meninas, ok. Mas se você junta isso com homens que não querem que elas pensem nas violências que as mulheres sofrem, só querem que elas continuem dançando de roupa curta, roupa curta num conceito meio infantil, bem, é no mínimo bizarro. Eita que eu me empolgo quando eu falo da força da mulher, né? É que já tá na hora, né, gente? Da gente ter um mundo igualitário, onde todas as histórias serão válidas e seremos vistos como igualmente interessantes. Tu já percebeu quanto história boa de vingança tem com homens e tão poucas com mulheres? Por sorte, a minha resenha de A Lição vai sair no próximo vídeo. O drama que eu acabei de te recomendar com a Young Heron. Eu sei que você já se inscreveu, então venha assistir quando o vídeo sair, porque tem muita coisa boa pra gente conversar sobre ele. Por enquanto, eu te deixo com a playlist de resumo da semana de uma outra obra de vingança protagonizada por uma mulher. Uma obra maravilhosa. Yves, clique aqui do lado que eu já tô te esperando lá nos vídeos. Nádio naipoaió!